Gente, olha, estamos aqui bem do lado do asfalto, olha Por isso que às vezes tem barulho no vídeo E estamos chegando nesse dumpster De longe a gente viu que tem um quadro aí Ixi, mas esse tá cheio, hein, Antônio? Tem que ligar a lanterna, tá escuro já Pessoal, vamos ver o que tem nesse lixeiro, nesse dumpster Tá cheio de papelão isso, sim Ali tem um quadro Essa caixa deve ter alguma coisa, tenho certeza Vamos ver, vamos ver, vamos ver Tem vidro quebrado Deixa eu ver o que tem O que é isso? Tá quebrado, Antônio Isso aqui, o que é? Gente, é máscara, máscara facial Ah, mas tá quebrado esse, não vale a pena levar Olha só, gente Olha só, pessoal, um quadro Na verdade não é um quadro, são letras de madeira Mas não vale a pena levar, sabe por quê? Olha aqui Tá muito quebrado E tá faltando uma parte aqui, então não dá pra levar esse Vamos ver quanto que custa? Ai, olha só, um espelho Não, mas tá quebrado, Antônio Que pena Mas a moldura é bem bonita Mas olha, aqui tem uma caixinha cheia de máscara Vou ver se não tiver vencida Se não tiver vencida dá pra usar Tá na caixa, tá limpinha Ai, tem outro quadro Deixa eu puxar esse aqui pra ver Olha só, gente Esse é outro Esse tava escrito Family Mas tá faltando um pedacinho do M aqui também Ai, tem mais uma máscara aqui dentro, ó Tem mais uma máscara Aqui dentro Aqui, Antônio, acho que tem mais coisa Embaixo tem mais coisa Que eu escutei barulho de coisa Olha Olha, um tubo de pomada De criança Tá fechadinho, gente Tá limpinho Vamos ver quando que vence Vence em 2021, gente Isso aqui é caríssimo Pomada de assadura pra criança, ó Vence em 2021 Fechado, limpinho, ó Vocês podem ver que esse lixo tá limpo, gente É só coisa limpa Não tem comida Não tem lixo de banheiro Peraí que o Antônio tá tirando mais uma caixa Deixa eu ver nessa caixa tem alguma coisa Não, tem só Não, nessa aqui não tem nada também Opa, mais máscara Mais máscara facial, gente Olha só Naquela outra caixa ali, Antônio Essa outra caixa tem coisa Ai, que legal isso Gente, olha lá A ambulância Deve ter acontecido algum acidente Pessoal, olha O Antônio tá trazendo mais uma caixa Não sei se ele vai conseguir Tá muito difícil Mais embaixo Aqui embaixo, ó Embaixo desse saco aqui Tá muito cheio Cuidado Nenhuma delas Acho que tem alguma coisa Peraí Vou pegar essa caixinha aqui Pra botar as máscaras que eu vou levar Aqui eu vou colocar as coisas que eu vou levar Essa pomada eu vou levar Que tá fechada Gente, esse montão de máscara eu vou levar também Esse aí é bala vencida, Antony Esse aí não vou levar Olha, o Antony tá colocando tudo lá de novo Pra dentro E esse aqui acho que é um porta-retrato Será que eu levo isso aqui? Não sei, vamos levar Bom, gente, olha O Antony tá colocando tudo de novo lá pra dentro Do dumpster A gente tirou esse espelho pra vocês verem Mas tá quebrado Então, voltando Pessoal, vamos olhar Aqui dentro desse outro dumpster Olha, ali tem umas estruturas de ferro Deixa eu ver o que tem aqui Acho que não tem nada Pessoal, já tá escuro Olha só Eu tô andando aqui na escuridão Vou ali naquele lixo da unta Pra ver se eu encontro alguma coisa Vocês estão enxergando alguma coisa? Não, né? Tão com medo? Tão com medo do escuro? Não fiquem Estou aqui pra proteger vocês Já vou ligar a lanterna Vamos ver se tem alguma coisa Eu acho que nem tem Porque Tá a mesma coisa de ontem Tá cheio de formiga Isso sim Opa, aqui tem uma caixa de secador Será que tá o secador? Não Tô vazia Olha Ui, olha aqui Isso daqui, gente, ó Ai, eu esqueci Me alugou lá no carro Não acredito Isso aqui é lixo de maquiagem, ó Só que já passou alguém por aqui Provavelmente já pegou O que tava pra aproveitar Vou mostrar pra vocês Pera aí Tá aberto o saco já Pera aí Pessoal, olha só Isso daqui é o lixo da Ulta Provavelmente já passou alguém Já Porque o saco já tava aberto Rasgado Mas as maquiagens daqui Não dá pra aproveitar É muito difícil Porque eles quebram tudo Olha aqui, ó Um pedaço de batom Ali tem umas caixas de secador Mas tá vazia Porque eu já olhei Então esse é o lixo da Ulta Que todo mundo gosta de ver Gente, tem alguém mexendo no meu dumpster Quem será que tá ali mexendo no meu dumpster? Tô vendo umas pernas ali Eu vou ter que brigar Já Ah, não Vou ter que brigar Eu peguei alguém mexendo no meu dumpster Escuta aqui, meu senhor Você não pode mexer no dumpster Ah, é o Anthony Eu olhei de longe Eu falei Tem alguém mexendo no meu dumpster Ah Não tem nada Nossa, olha aí uma camisa Será que não tá rasgada? Deixa eu mostrar aqui pro pessoal Ah, não Essa não tá rasgada, gente Uma camisa da Adidas Tá inteirinha Isso aqui é extra large Tá quebrado Tá quebrado aqui, ó Olha o que eu encontrei Não sei pra que serve isso Ah, acho que é pra colocar a bijuteria Olha Deve ter a outra parte ali também, ó Aqui você guarda anel, eu acho E aqui você coloca colar, pulseira Você tem que... Colar Colar Olha Isso aqui, ó Você vê, ó É aqui com essa garrinha Que não vai conseguir Nesse fato aqui, ó Por aqui assim Foi que eu encontrei Nessa caixa ali tu não viu, né Não tem nada Lá onde não tem um saco de coisa Largando É cheio de coroção Ah, mas tá rasgado Ah não, não tá Ah, que legal Ih, cheirinho bom Tá difícil aí, né Tá ali, ó Ali está a outra parte Tá o rolinho do negócio Tem mais nada Oi pessoal Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E como vocês viram aí no começo do vídeo Andamos aí por alguns dumpsters Não tivemos muita sorte Mas mesmo assim encontramos algumas coisas E eu vou mostrar pra vocês tudinho Então esse vídeo vai ser rápido Porque não tem muita coisa pra mostrar Mas é coisa boa Na minha opinião são coisas boas Então, bora lá E vou começar por essa linda camiseta Gente, olha É uma camiseta Extra large Tá com a etiquetinha ainda, ó Ela é da Adidas Gente, olha Muito bonita, né Eu gostei Uma camiseta da Adidas Essa não tá cortada Não rasgaram Jogaram assim mesmo Olha Ela custava R$22 Depois baixaram pra R$10,99 Eu acho que eles jogaram Porque molhou com algum olhinho Alguma coisa Não sei se dá pra vocês verem aí Tipo uma manchinha de De algum produto Tem um cheiro bom Eu acho que foi algum perfume Alguma coisa que vazou Mas eu acho que essa camiseta Tem conserto Tipo, é só lavar Vem bem bonita E uma outra coisa Que eu encontrei, né Mas eu trouxe Não sei se vai ter alguma utilidade Depois eu até me arrependi Que é pra ser um porta-retrato Pra você pendurar na parede Só que tá sem o vidro, gente Mas é uma floral bem bonita Talvez dê pra fazer alguma coisa com ela Não sei Enfim E também Essa pomada Como vocês viram Que vai vencer em dezembro De 2021 Ela estava limpinha Dentro do pacote, né, gente? Então não tá contaminada Não tá suja Se tá lacrado Tá nova E essa pomada Eu sei que aí no Brasil É bem cara Então eu vou doar ela Pra minha amiga Que teve bebê recentemente Que o bebezinho dela tem Acho que nem um mês de vida ainda Então Essa daqui eu já vou doar E máscara Isso são coisas que as mulheres gostam muito Também ainda vai vencer Só em 2021, gente Vou mostrar pra vocês Quantas tem Olha Nas caixinhas Caixinha Vamos fazer as caixinhas Vamos ver quantas tem, olha Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Gente Oito Máscaras Que legal Eu gostei Então eu vou usar Pra ver se é boa Eu confesso que tem algumas Máscaras dessas Que quando eu uso Fica ardendo o rosto Talvez essa seja boa, né? E Mais coisa de decoração Como sempre, né? Olha só Esse daqui Tá faltando Acho que algumas coisas Esse negócio São bem perfumados É bom pra você colocar Nesses vasos Pra enfeitar a casa Ou colocar no banheiro Enfim Pra enfeitar Acho bem bonito A gente sempre encontra Isso daqui Sempre E eu deixi Opa E olha Isso daqui O Anthony que encontrou E eu fiz questão De deixar como estava Coladinho Pra vocês verem Que não foi usado Não tava sujo E tá dizendo Que é tester Esse daqui Foi a única coisa Que a gente encontrou Lá no dumpster Da Ulta Sempre que eu vou Nunca tem nada Ou quando tem Tá todo destruído Uma sujeira Então Por sorte O Anthony encontrou Esse daqui E é só tirar Porque ele tá colado Olha Vou tirar Minha primeira Maquiagem Do lixo Eu já achei No lixo Da Five Below Mas da Ulta É a primeira Né gente Que A mulherada toda Adora Né Eu não sei nem Abrir essa daqui Como que abre Olha só É um tester Vamos ver O que é isso Olha Gente Olha Eu vou passar aqui Pra E aí o editor Dar um zoom Né Olha A pigmentação Disso Gente É pra Passar Nos olhos E aqui Tá dizendo Que é Sombra Para os olhos Muito bonita Olha Quero ver Se eu vou um dia Na Ulta E encontro mais coisas Eu encontrei Lá nesse lixo Da Ulta O secador De cabelo A chapinha E o Babyliss Então Aos poucos Eu tô conseguindo Encontrar coisa lá Aos poucos E O meu Último Achado Que eu amei Que eu achei lindo Esse daqui Gente Olha É um porta maquiagem Olha Ele Tava Desencaixado Essas partes Eu encaixei Depois a gente Tem que passar uma cola Pra ele ficar mais firme Aqui Nessa parte Pra colocar Anel Aqui Pra colocar Mais Bijuteria Né Enfim Pulseiras E aqui Olha Pra pendurar Os colares Gente Ó Não é bonito Bem estiloso Pra você Pra você colocar Boa 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 mesmo Pessoal Então Esses foram Os achados De hoje Muito Obrigada Por assistir Se você Gostou Desse vídeo Compartilha Com seus amigos E não E não Não deixe De me seguir Lá No instagram Adeline Camargo Oficial Lá Eu posto Bastante Coisa Também Gente Lá No facebook Eu tenho O meu perfil Pessoal Que é Adeline Camargo E também Tem a minha Página Que é Adeline Camargo Oficial Lá Eu estou Postando Vários Vídeos Antigos Aqui Do canal Que talvez Vocês ainda Não tenham Visto Então Vão lá Curtir A nossa Página Que lá Também Vai ter Muito Conteúdo Legal Para vocês Bom Gente Eu pretendo Também Fazer Algumas Lives Lá Pela Página Do facebook E também Algumas lives Lá Pelo instagram Então Vai que De repente Eu faço Uma live Surpresa Para a gente Bater Aquele Papo Então Não deixe De se inscrever E Nos vemos No próximo Vídeo Tchau